Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento, onde vamos falar de crescimento profissional da sua carreira, em específico processo seletivo dinâmica de grupo. Sabe quando você está naquele momento de processo seletivo, onde você tem oportunidade de um cargo novo, de crescer na empresa que você já está, mas você participa de uma dinâmica de grupo, comete um monte de erros e acaba perdendo a oportunidade? Pois é, hoje eu vou contar aqui para você, vou aprofundar, na verdade, e vou responder as muitas perguntas dos dois vídeos passados, faz um bom tempinho que eu falei sobre esse tema, mas eu estou aqui, com o meu computador do lado, com um monte de perguntas que eu vou responder para você. Inclusive, qual é a sua pergunta? Já deixa aqui abaixo nos comentários, carreira, desenvolvimento humano, sobre sua profissão, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua comunicação. Enfim, eu já vou começar aqui com a Valéria. A Valéria mandou assim para mim, Olá, Gislene, você pode fazer algum vídeo dando dicas para entrevistas feitas por telefone? Eu sempre fico mais nervosa em entrevista por telefone do que na entrevista presencial. Vou falar sobre isso, pedidos aqui como o da Monique, faz um vídeo de como uma pessoa tímida deve agir em uma dinâmica de grupo, vou falar sobre isso. Agora eu vou compartilhar com você também quatro aspectos, chave, para você mandar ver super bem numa dinâmica de grupo. Aspecto número um, qual imagem você quer passar? Hoje eu estou aqui com uma roupa mais despojada, com um colar mais moderno, uma jaqueta jeans que passa algo mais despojado, uma blusinha de malha, estou sem óculos, estou com um acessório pequeno. A escolha de cada um dos acessórios da roupa que você vai utilizar no dia da dinâmica de grupo faz sim diferença. Por quê? Porque nós somos julgados em menos de três segundos. A pessoa bateu o olho em você, ela já faz um julgamento ao seu redor. Ah, essa pessoa é mais clássica, essa pessoa é mais moderna, essa pessoa é o quê? Então escolha bem qual é a imagem que você quer passar. Cabelo, com gel, sem gel, com barba, sem barba, com óculos, sem óculos, todos os detalhes fazem sim diferença. Lembra que você agora está buscando se colocar em determinada empresa ou em determinada vaga. E a sua imagem, ela é sim importante, porque quando você é contratado, não é mais sobre você, mas é sobre a empresa, o cargo que você representa. Aspecto número dois, postura na dinâmica. Não é porque você já fez uma entrevista, já conhece a pessoa, que você vai chegar lá abraçando, beijando. Não! Postura profissional. Traje, a imagem a gente já falou, mas a sua postura é o que vai fazer diferença. De repente você está ali super bem vestido, com uma calça social, uma camisa, legal. Mas e a sua postura? Mascando chiclete, senta de qualquer jeito. Péssimo, a sua postura é chave. Aspecto número três, a sua fala. A forma que você vai se comunicar. E aqui eu já quero resgatar a pergunta da Valéria. Lembra que ela falou sobre a entrevista por telefone? No telefone não tem a sua imagem, não tem a sua postura, tem o que? A sua fala. Gírias. Falar errado. Comer o S. Está falando lá, nós vamos. Nós vamos. Não coma o S nas suas frases. A sua fala, a forma que você vai falar, cada palavra ela é importante. E pelo telefone, mais ainda. Mais ainda. Agora, controle emocional é outra história, já já eu falo. Em especial, em relação à fala, cuidado com as gírias. Tipo assim, outro dia a gente estava participando de uma dinâmica na empresa. E foi muito bacana porque me deu uma bagarra. Tipo assim, cara, presta atenção no que eu vou te dizer. Cuidado com as gírias. Aspecto número quatro, a forma de você se expressar. E aqui eu resgato o comentário da Monique, que falou sobre a timidez. Inclusive, tem um aspecto número quatro. Forma de se expressar. A sua forma de se expressar vai ser um diferencial na sua dinâmica de grupo. Lembra a pergunta da Monique, que ela falou sobre timidez? Eu escrevi um livro digital que está gratuito por enquanto. Se você não fez o download ainda, eu vou deixar o link aqui pra você fazer o download desse book. Mas lá eu falo muito de como é que você vê essa timidez pra você se expressar de forma confiante. Porque mesmo que você seja uma pessoa mais tímida, mais introvertida, ainda assim você pode se expressar com eloquência, com confiança, com persuasão. E falando em perguntas, a Isabela Farias falou pra mim. Olá, queria saber sobre quais tipos de dinâmica de grupo são geralmente aplicados. Depende, Isa, depende do propósito. Mas dinâmica pra você se apresentar sempre vai ter. O que você vai falar na sua apresentação? Inclusive, tem uma pergunta aqui do Bruno Assis. Ele disse que participou de um processo seletivo e foi reprovado na dinâmica. Que ele tinha quase certeza que ele passaria. E que ele queria me explicar como é que foi o processo e tal. Ele falou que durante a dinâmica ele teve que falar um ponto negativo. E ele disse que o ponto negativo que ele comentou foi a timidez. E que o ponto positivo é que ele é bom ouvinte. Será que isso pode reprovar em uma dinâmica de grupo? Depende, depende da vaga. Vamos supor que é uma vaga pra área comercial. Vamos supor que é pra uma área onde a pessoa precisa ser expansiva, saber se colocar. E a fraqueza é ser tímida. E o ponto forte é ser bom ouvinte? Não serve, porque nessa vaga a pessoa vai precisar ser expansiva e saber se comunicar. Então, na verdade, o que é ponto fraco pra uma vaga, o que é ponto forte pra uma vaga, depende. Tá bom? Não é porque, por exemplo, você falou que você é tímido e que você foi reprovado. E ninguém nunca... Presta atenção. Ninguém nunca é reprovado por um único motivo. São vários motivos pelos quais a pessoa que tá ali te analisando num processo seletivo, ela chega à decisão de que você não é a pessoa adequada pra aquela vaga em si. Olha só, a Ju perguntou pra mim. Vou fazer uma entrevista amanhã. E se for dinâmica, o que faço? Ju, normalmente a dinâmica, ela vem depois de uma entrevista. Algumas poucas empresas utilizam a dinâmica de grupo antes. Mas, se isso acontecer, seja você. A melhor coisa é sempre você ser autêntica. Óbvio que nos bastidores ali da sua vida você precisa sempre estar se desenvolvendo. Como eu gosto de dizer, viva a sua melhor versão que você vai ter um efeitual na sua carreira, na dinâmica de grupo, nos seus relacionamentos, quando você estiver falando em público. Então, busque sempre se desenvolver pra quando você tiver ali uma oportunidade de se mostrar, por exemplo, numa dinâmica de grupo, você se saia super bem. Mas seja você, sempre. A Pâmela perguntou pra mim. Tenho uma apresentação na terça-feira pra ser chefe de crediário e vendas. Queria saber dicas de cor de roupa e estou muito nervosa. Pâmela, já já eu vou falar sobre controle emocional. Agora, sobre a escolha da roupa, escolha uma roupa condizente com o cargo que você tá buscando e que te permita movimento, porque você não sabe se você vai ter que fazer alguma atividade diferente, por exemplo, aporguir os braços. Eu falei sobre isso em dicas outro dia lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá, porque todos os dias tem dicas pra você. Inclusive, eu respondo muitas perguntas lá no Instagram. Mas escolha uma roupa condizente com a vaga que você está buscando, obviamente condizente com o seu perfil. Vista-se bem, esteja confortável e arrase. Agora, sobre a cor da roupa, evite muitas estampas e cor muito cheguei, tá bom? Vá com uma roupa mais sóbria, uma cor mais séria, porque por via das dúvidas, não vai ter erro. Mais uma pergunta. O Roberto, ele disse assim, Olá, tudo bom? Estou concorrendo a uma vaga de trainee. Sou homem e tenho cabelo comprido. Gostaria de saber se o fato de ter cabelo comprido me atrapalha, se devo cortar. Roberto, nunca tem certo e errado. Mas você sempre tem que avaliar a empresa com que a empresa trabalha, qual é o perfil daquela empresa. Exemplo, se é uma empresa com um estilo mais moderno, com jovens, que a galera de lá usa tatuagem, usa piercing, ter cabelo comprido não vai fazer diferença nenhuma. Se é uma empresa mais tradicional, mais convencional, pode ser que o cabelo comprido seja, sim, um empecilho. Então, é muito importante você analisar a empresa, qual é o perfil dessa empresa, as pessoas que trabalham lá dentro, que crescem lá dentro, tem qual perfil, porque uma vaga de trainee é uma vaga muito preciosa, com grandes chances de crescimento, de expansão. Então, se você está disposto, de repente, a cortar a juba, a cortar a cabeleira, para conseguir aí essa vaga, vale a pena sim, tá bom? E mais uma pergunta, Camila Barbosa. Olá, primeiramente, adorei o seu canal? Yes! Fico muito feliz. Inclusive, feliz, eu fico com o número de likes e compartilhamentos e comentários. Ai, meu Deus, isso me deixa em êxtase. Mas vamos lá, seus vídeos são incríveis. Será que podia me ajudar? Eu sou tímida e bastante insegura. Creio que, por isso, não encontro uma oportunidade. Como eu posso melhorar esse meu lado, para poder atrair melhor, para poder me sair melhor em entrevistas? Desde já, obrigada. E eu já vou puxar aqui o gancho do Martinho. Ele disse, eu não sei o que fazer para me passar numa entrevista. Sou bem arrumadinha. Ah, desculpa. E eu já vou puxar o gancho aqui de outra pergunta. Eu não sei o que fazer para me passar numa entrevista. Sempre vou arrumadinha, limpinha. Meu cabelo é arrumado. Sempre procuro falar bem. Seu objetivo é nas respostas. Mas eu não sei por que simplesmente eu não passo. E ainda ela disse assim, que ela não passa de uma simples faxineira. Olha só. Não tem nada a ver a vaga que você está hoje, para onde você pode chegar. Faxineira trabalha muito, faxineira é dedicada, faxineira... Não se menospreze, tá bom? Vise novas oportunidades e vai em frente. E você que também se considera mais tímido, mais introvertido, também não se menospreze. Tímidos e introvertidos têm grandes qualidades e grandes competências. Destaque isso nas suas entrevistas, que eu tenho certeza que você vai crescer e muito. Tá aí quatro dicas para você e mais um monte de outras nas respostas aqui que eu compartilhei. Você, qual é a sua pergunta, deixa aqui abaixo que eu vou interagir com você sim. E aqui também tem vários outros vídeos para o seu desenvolvimento. Beijos, fique com Deus, se inscreva no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau.